Por que escolher albufeira para morar em Portugal? Dias ensolarados, ar fresco e muitas praias. É isso que a albufeira proporciona a quem tem a sorte de viver por lá. Um dos destinos mais procurados para férias deverão por estrangeiros em Portugal. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Nesse vídeo você vai saber mais sobre a localização, o clima, gastronomia, educação, estrutura, mercado de trabalho. E ao final vou mostrar o custo completo para morar no conselho e terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 40.729 habitantes, o dobro que possuía no início dos anos 90. Sua população cresceu 8,2% na última década, acima do crescimento de 3,7% observados globalmente no Algarve. E diferente da tendência de decréscimo observada no país. Albufeira fica na região do Algarve, ao sul de Portugal. Faz parte do distrito de Faro. É uma das cidades mais antigas do Algarve. O nome tem origem árabe e significa castelo do mar. O município é limitado a oeste por Silves, a leste por Loulé e ao sul pelo Oceano Atlântico. O conselho é servido atualmente por comboio e autocarros. Uma boa opção é pegar o comboio, o trem, da Estação Oriente em Lisboa até Albufeira, por 26,25 euros na primeira classe e 20 euros de segunda classe. A duração da viagem é de 3 horas em média. De carro, o trajeto é mais ou menos 2 horas e 30 minutos, 256 quilômetros. Se preferir, pode pegar um avião até Faro. De carro, o trajeto do aeroporto até Albufeira é de 38 minutos, 46 quilômetros e meio. Morar no Algarve é um verdadeiro privilégio. Seja para aproveitar a aposentadoria, criar família, estudar ou começar um negócio. A região do sul de Portugal é um pequeno paraíso que nos últimos anos foi redescoberto. Ao contrário do clima do norte de Portugal, em Albufeira se mantém seco durante a maior parte do ano, com apenas cerca de 70 dias de chuva por ano. O verão morno, árido e de céu quase sem nuvens. O inverno é ameno e de ventos fortes e de céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 8 a 29 graus Celsius e raramente é inferior a 4 ou superior a 33 graus Celsius. De forma geral, há sol durante o ano todo e temperaturas relativamente boas no inverno, se comparada a outros países da Europa. O turismo é a principal área de trabalho na região. O verão, há muito trabalho. Os restaurantes e hotéis importam gente. No inverno, não há turistas, então a Albufeira descansa e postos de trabalho são extintos até o verão seguinte. Como se pode imaginar, muitos albuferenses poupam o dinheiro que ganham no verão para se manter no inverno. Então, se for trabalhar ou empreender, prepare-se para esta área. Uma questão importante. Como a maioria dos clientes desses negócios é estrangeira, saber falar inglês é muito importante para entrar no mercado de trabalho. No serviço de saúde público, há no centro de Albufeira um centro de saúde com serviços de urgência básica. Para complementar, o município existe também extensões de saúde na guia, paderne, ferreiras e óleos de água. Os hospitais públicos mais próximos ficam em Faro e Portimão. Já no serviço de saúde privado, há um grande hospital particular em Albufeira do grupo Lusíadas. O município possui 25 escolas públicas, divididas entre jardim de infância e ensino primário, básico e secundário. Felizmente, o sistema educacional público em Portugal é reconhecido pela sua qualidade. Para mais, toda criança residente no país pode ser matriculada nas escolas públicas, independentemente da nacionalidade ou da situação legal. Estás gostando do conteúdo? Faça inscrição no canal e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos. O custo de vida em Albufeira pode variar muito, dependendo da região, época do ano e, claro, hábitos de consumo. Mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? Albufeira é a cidade com as praias e vida noturna mais famosas do Algarve. Aliás, em toda Portugal se ouve falar das festas da Rua da Oura, cheia de bares e boates. Conheça os custos médios para opções de lazer. Refeição em restaurante no centro, 25 euros por pessoa. Bilhete no cinema, 6 euros e 70 cêntimos por pessoa. Passeio de barco na costa, 35 euros. Mas, claro, em Albufeira não é preciso gastar para se divertir. Há muitas praias maravilhosas para aproveitar de graça. Gastos com supermercado em Albufeira não diferem muito do restante do Algarve. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. Passagem unitária de ônibus local. O autocarro, 1,40 euro. Passe mensal, 40 euros. O preço dos táxis em Albufeira tem uma tarifa base de 3,25 euros e 1,21 euros por quilômetro adicional. Energia, água, aquecimento, lixo em apartamento de 85 metros quadrados, 120 euros. Combo de internet, TV e telefone, 40 euros. Segundo o site Numbeu, os preços médios de arrendamento de T1 em Albufeira podem variar entre 500 a 750 euros, obviamente podendo ser mais dependendo do tipo do imóvel. Já um T3 pode variar na média de 750 a 1.600 euros. Contudo, existem imóveis que podem ultrapassar esse valor. Fique atento, pois a quantidade de ofertas para arrendamento mensal no verão é muito menos por causa das locações por temporada. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Albufeira para duas pessoas? Este valor é uma referência básica, não contando com outros gastos como vestuário, e etc. Pode-se viver com menos? Sim, morando mais afastado do centro, economizando com itens como aluguel, lazer e contas básicas. Influenciada pela cultura, dieta mediterrânea, a gastronomia típica de Albufeira tem suas raízes em tempos e costumes antigos. Alguns dos carros-chefes da região são sopas de peixe, arroz de polvo, os búzios com feijão, o guisado de peixe, a caldeirada de peixe, a salada de polvo e a assorda de mariscos. Média de 300 dias de sol por ano. Segurança e qualidade de vida. Atividades ao ar livre. Espaços para caminhadas. Viver na Europa, mas com sol e calor. Paisagens de tirar o fôlego. Conta com aeroporto internacional com ligações para outras cidades europeias. Preços elevados da compra e aluguel de imóveis pela alta busca de turistas do Reino Unido e outros locais. Movimento intenso de visitantes, especialmente perto das praias. Conserva áreas de cidade pequena, o que pode desagradar muitas pessoas. A maioria dos empregos está ligada a um único setor, o turismo. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Albufeira. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar em Portugal. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos.